É pra você se apaixonar Oh, tempo bom, viu? Vamos relembrar Por favor, não reclame se eu tenho outra É você mesma que me diz assim Chego cansado do trabalho e você nem aí Nem sequer faz o meu café, nem dá bola pra mim Por isso é que às vezes me amarro por outra Você passar pros meus amigos, fingir não me ver Você pensar que eu sou moleque que enganou você Por isso é que às vezes me amarro por outra E aí? E não dá mais para ficar Vivendo a aparência de amor Saiba que eu vou te deixar Mas foi você quem procurou E não dá mais para ficar Vivendo a aparência de amor Saiba que eu vou te deixar Mas foi você quem procurou Amor, não reclame se eu tenho outra É você mesma que me diz assim Chego cansado do trabalho e você nem aí Nem sequer faz o meu café, nem dá bola pra mim Por isso é que às vezes me amarro por outra Você passar pros meus amigos, fingir não me ver Você pensar que eu sou moleque que enganou você Por isso é que às vezes me amarro por outra Como é que é? E não dá mais para ficar Vivendo a aparência de amor Saiba que eu vou te deixar Mas foi você quem procurou E não dá mais para ficar Vivendo a aparência de amor Saiba que eu vou te deixar Mas foi você quem procurou Mas foi você quem procurou Olá, 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 olá Música Legenda por Sônia Ruberti